Onde acordei de susto Do ronco da minha barriga com fome Bem quando sonhava Que estava jantando com alguns amigos bons Ontem acordei de susto Do ronco da minha barriga com fome Bem quando sonhava Que estava jantando com alguns amigos bons Salada e canuri Casuada aromática Gene papada e alguns amigos bons Salada e canuri Casuada aromática Gene papada e alguns amigos bons Parti Do sono, da fome e da imaginação Do que importa Girei Tentando encher o que não abriga mais nada Voltei Deitei cabeça e que o olho voe Vou girar, fica tonto Depois cair, dormir Me senti voltar Dormir 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 Salada e canuri Casuada aromática Gene papada e alguns amigos bons Salada e canuri Casuada aromática Gene papada e alguns amigos bons Tentando encher o que não abriga mais nada Tentando encher o que não abriga mais nada Voltei Voltei Deitei cabeça e que o olho voe Vou girar, fica tonto Depois cair, dormir Senti voltar Dormir 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 Aí Talvez Dormir 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 Me empapada e alguns amigos bons Amigos bons Amigos bons Amigos bons Amigos bons Amigos bons Amigos bons